Quem foi vaqueiro que vê Outro vaqueiro a boiar Fica lembrando dos tempos Que vivia vaqueijar Sofre igual quem ama alguém Que vê com outro passar Verso o sol da bombardeiro No sertão do Maranhão Gostado no seu safado No cachorro barbatão Que com carreira e meia Não jogasse ele no chão Que com carreira e meia Não jogasse ele no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje vem esse coral Bem no peito da paixão E não tô nem pra queixar, nem vestir no seu cibão Passa a boi, passa a boiada, pisando o seu coração Passa a boi, passa a boiada, pisando o seu coração Pé se gosta na fazenda, hoje só abre cancela Mocidade deixou ele, hoje só lembrança dessa A pele se montou nele, ele desmontou da cela A pele se montou nele, ele desmontou da cela A pele se montou nele, ele desmontou da cela Carcará, lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro malvado, tem um bico rodeado que nem gavião Carcará, quando vê roça queimada, vai voando e cantando Carcará, vai fazer sua caçada Carcará, come até cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada Carcará mesmo assim não passa fome, os borregos que nascem na baixada Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que homem Carcará, pega, mata e come Carcará, pega, mata e come Carcará, é malvado, é valentão É águia de lá do meu sertão O borregos novinho não pode andar Ele puxa no embito e tem matar Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que homem Carcará, pega, mata e come Carcará, mais coragem do que homem Carcará, pega, mata e come Carcará, mais coragem do que homem Carcará, pega, mata e come Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada Carcará mesmo assim não passa fome, os borregos que nascem na baixada Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que homem Carcará, pega, mata e come Carcará, pega, mata e come Carcará, pega, mata e come Uma moça é uma flor, preta, branca, feia ou bela Carcará, pega, mata e come Quando a gente beija ela, sente a força do amor Carcará, pega, mata e come Coindo, suspirando, segunda-feira que vem Carcará, pega, mata e come Chorando e solucando, sem poder levar meu bem Carcará, pega, mata e come Vou escrever pra meu bem, saber como vai passando Carcará, pega, mata e come Se está sofrendo ou está bem, se está sorrindo ou chorando Mineiro Pau, Mineiro Pau Com pena peguei na pena, com pena fui escrever Mineiro Pau, Mineiro Pau A pena caiu da mão quando escrevi para você Mineiro Pau, Mineiro Pau Quem sofre por amor vive longe da orgia Mineiro Pau, Mineiro Pau Eu também vivo sofrendo no jardim da poesia Mineiro Pau, Mineiro Pau Corre o homem, fica a fama, isso eu tenho por certo Mineiro Pau, Mineiro Pau E longe também se ama, quem não pode amar de perto Mineiro Pau, Mineiro Pau Vou escrever pra meu bem, saber como vai passando Mineiro Pau, Mineiro Pau Se está sofrendo ou está bem, se está sorrindo ou chorando Mineiro Pau, Mineiro Pau Com pena peguei na pena, com pena fui escrever Mineiro Pau, Mineiro Pau A pena caiu da mão quando escrevi para você Mineiro Pau, Mineiro Pau Quem sofre por amor vive longe da orgia Mineiro Pau, Mineiro Pau Eu também vivo sofrendo no jardim da poesia Mineiro Pau, Mineiro Pau Corre o homem, fica a fama, isso eu tenho por certo Mineiro Pau, Mineiro Pau E longe também se ama, quem não pode amar de perto Mineiro Pau Mineiro Pau Mineiro Pau Mineiro Pau, Mineiro Ojo Mineiro Pau, Mineiro Pau Mineiro Pau, Mineiro Ojo Mineiro Pau Mineiro Pau Mineiro Pau Mineiro Pau Mineiro Pau Mineiro Pau Oh meu amor, você perdeu Procurei não encontrar o coração igual o meu Oh meu amor, você perdeu Procurei não encontrar o coração igual o meu Em Belém do Pará, perdi o meu amor Onde ele até jurou não me abandonar Fui invocar o rei da baixa magia Nunca nobre da Bahia, pra fazer ele voltar Oh meu amor, você perdeu Procurei não encontrar o coração igual o meu Oh meu amor, você perdeu Procurei não encontrar o coração igual o meu Saia procurando com a candeia na mão Procurei não encontrar a fim da seu coração Fiquei na solidão, cansada de esperar Perdi a paciência, botei outro em seu lugar Oh meu amor, você perdeu Procurei não encontrar o coração igual o meu Oh meu amor, você perdeu Procurei não encontrar o coração igual o meu Saia procurando com a candeia na mão Procurei não encontrar quem dá seu coração Fiquei na solidão, cansada de esperar Perdi a paciência, botei outro em seu lugar Procurei não encontrar o coração igual o seu coração Vou visitar este ano todos os conterrâneos lá de Mossoró Quero matar as saudades, rever as cidades do meu Ciridó Vou visitar este ano todos os conterrâneos lá de Mossoró Quero matar as saudades, rever as cidades do meu Ciridó Sei que é grande a alegria ver Santa Lucia em seu limbozar Quero pedir proteção para o meu Baião ela abençoar Vou visitar este ano todos os conterrâneos lá de Mossoró Quero matar as saudades, rever as cidades do meu Ciridó Vou visitar este ano todos os conterrâneos lá de Mossoró Quero matar as saudades, rever as cidades do meu Ciridó Ai, minha areia branca, o que me encanta é estuítibau Quero rever as morenas, praia de Ipanema e passear em Macau Vou visitar este ano todos os conterrâneos lá de Mossoró Quero matar as saudades, rever as cidades do meu Ciridó Vou visitar este ano todos os conterrâneos lá de Mossoró Quero matar as saudades, rever as cidades do meu Ciridó Quero ver as garotas parceiras, traízes, filgueiras pela vira mar Depois vou ver Caicó, adeus Mossoró que eu vou regressar Depois vou ver Caicó, adeus Mossoró que eu vou regressar Depois vou ver Caicó, adeus Mossoró que eu vou regressar Depois vou ver Caicó, adeus Mossoró que eu vou regressar Depois vou ver Caicó Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda A Carolina quando fala em se casar, passa ver meio no bico e vai pra rua passear Mas a bichinha ainda não tem musculatura, põe o cinto na cintura e vai pra rua namorar Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda A bichinha quando foi se conversar, perguntou ao seu vigaro, eu já posso me casar O padre disse, deixe, disse, Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda A minha mãe, eu preciso me casar, a bichinha é a minha filha, tu não sabe que casar Deixe, mãe, que ele vai me ensinando, eu devagar vou te casando até me acostumar Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda A minha mãe, eu preciso me casar, a bichinha é a minha filha, não sabe que casar Deixe, mãe, que ele vai me ensinando, eu devagar vou te casando até me acostumar Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda Ai Carolina, ai Carolina, você é muito jovem, não pode casar ainda 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 Doutor, essa menina está doente Então me diga o que foi que aconteceu Estou achando essa menina diferente, seu doutor Foi uma topada que ela deu, a topada lhe doeu Doeu sim senhor E você chorou Chorei sim senhor Mas a topada lhe doeu Doeu sim senhor E você chorou Chorei sim senhor Um dia fui pra mata buscar lenha Um dia fui pra mata buscar lenha Mas ela deu uma topada que fez dó A topada da menina foi tão grande, seu doutor Que inchou do pé até o gogó A topada lhe doeu Doeu sim senhor E você chorou Chorei sim senhor De noite a menina foi dormir No outro dia, mãe, seu sem inchação Mas já repare o pezinho da menina, seu doutor Ficou sujeito à operação A topada lhe doeu Doeu sim senhor E você chorou Chorei sim senhor Mas a topada lhe doeu Doeu sim senhor E você chorou Chorei sim senhor Doutor, veja lá se dá um jeito Só o senhor resolve esta questão Então o doutor lhe respondeu A falar com o delegado que ele pode resolver A topada lhe doeu Doeu sim senhor E você chorou Chorei sim senhor Mas a topada lhe doeu Doeu sim senhor E você chorou Chorei sim senhor Mas a topada lhe doeu Doeu sim senhor E você chorou Chorei sim senhor Mas a topada lhe doeu Doeu sim senhor Pirulito Enfriado no meu barrigo Gritava um garoto milho Hoje João do Maranhão Na cidade de pedreira Naquela infância parqueira Brincava com seus colegas Brincava em nossa carreira Porém viu que Pirulito Não era profissão Desejou ver as grandezas Dessa grande dação Cirilo seu pai um labrangou Procurou João E João não encontrou Em cima de um caminhão A cidade do sul chegou Enfrentando um batente Pedra, cimento e cal Foi o que João abraçou Mas ele tinha talento Bom na improvisação Tornou-se grande poeta Exaltando o Maranhão O canto do sabial O comura do miarim O amor e a vaquejada Riqueza desse Brasil Sem fim A flor do mandacaru A palmeira do babassu O cavalo e o vaqueiro É sua alegria e dor Tá no sul, mas não esquece Todo sertão sofredor Pirulito 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 A bancar o meu pé Hoje João Do Maranhão Pirulito 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 Curió, por que estás triste Tu que eras cantador Será que também existe No teu peito a minha dor Boa, boa, Curió Vai cantar pro meu amor Boa, boa, Curió Vai cantar pro meu amor Sem teu canto eu vivo triste Sem amor eu sofro então Vais procurar liberdade Resistar meu coração Tens pena do meu viver Mas tens penas pra voar Se eu também tivesse pena Não teria este penal Se eu também tivesse pena Não teria este penal Curió, por que estás triste Tu que eras cantador Será que também existe No teu peito a minha dor Boa, boa, Curió Vai cantar pro meu amor Boa, boa, Curió Vai cantar pro meu amor Sem teu canto eu vivo triste Sem amor eu sofro então Vais procurar liberdade Resistar meu coração Tens pena do meu viver Mas tens penas pra voar Se eu também tivesse pena Não teria este penal Se eu também tivesse pena Não teria este penal Se eu também tivesse pena Não tem quem não tivesse pena Se eu também tivesse Filó queria se casar Armou um laço pra pegar o mano sério Dizendo que seu pai foi usineiro Deixou rios de dinheiro Um engenho de fazer mer Mas eu só vou vendo Só pago devendo 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 E Zé que tava apaixonado Acreditava em tudo que a noiva dizia Daí foi pegado pelo pé Que esse nó não tinha mé E veio a desarmonia Mas eu só vou vendo Só pago devendo 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 Assim como a vida tá Posso casar Posso casar Posso casar Mas eu só vou vendo Só pago devendo Mas eu só vou vendo Só pago devendo Mas eu só vou vendo Tua lua lua de mer Foi das pior Já pago devendo Já pago devendo Tua lua lua de mer Foi das pior Se eu soubesse não casava Com esse cava bebedor Leva a vida na rebeca Toca rinque é um horror Quando começa não para É dia e noite meu senhor Como Tua lua 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 de mer Já pago devendo Já pago devendo Tua lua lua de mer Foi das pior Como Tua lua lua de mer Já pago devendo Já pago devendo Foi das pior Pocina essa rebeca Nem foi ele quem comprou Foi presente que lhe dei Já dispôs que nos doivou Se ele toca noite e dia Meu presente ele gostou Como Tua lua lua de mer Foi das pior Coitado pior Como Tua Maria Já pago devendo Foi das pior Como Tua Maria Foi das pior Como Tua Maria Eu dou a mão e sua mão você me dá Nós dois juntinhos começamos a pular Eu dou a mão e sua mão você me dá Nós dois juntinhos começamos a pular Um pulinho pra frente, outro pulinho pra trás Vou ensinando a você como se faz E assim ficamos todos no meio do salão E Badoca na sanfona vai fazendo a marcação Eu dou a mão e sua mão você me dá Nós dois juntinhos começamos a pular Eu dou a mão e sua mão você me dá Nós dois juntinhos começamos a pular Um pulinho pra frente, outro pulinho pra trás Vou ensinando a você como se faz E assim ficamos todos no meio do salão E Badoca na sanfona vai fazendo a marcação Eu dou a mão e sua mão você me dá Um linho pra frente e outro pulo pra trás Vou ensinando a você como se faz E assim ficamos todos no meio do salão Privado apenas a bolha vai fazendo a marcação Legenda por Sônia Ruberti